Boa noite, noite de 4 de setembro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a curiosidade número 247. Estamos vendo curiosidades dos profetas da Bíblia. E vai aqui mais uma para você. Você sabia que a Bíblia menciona um homem que foi morto pelo leão só porque não quis dar um soco na cara do profeta? Vamos ver isso em 1º Reis, capítulo 20, versos 35 e 36. Diz então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor. Ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele disse-lhe, porque não obedecesse a vós, Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E com um dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Imagine só, ele se recusou a ferir o profeta e ele estava dizendo pela palavra do Senhor e por isso ele foi ferido por um leão. Espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que você subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas. Se for na primeira pasta, lá embaixo, você encontra um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e assim por diante, até o livro do Apocalipse. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Todos os dias colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.